Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta semana a Semana Nacional da Família. Começamos no Dia dos Pais e prosseguiremos. Durante esta semana, nós também aqui em Maceió, na nossa Arquidiocese, estamos nos preparando para a Festa da Assunção, quando colocaremos o Seminário Arquidiocesano, que tem o nome de Nossa Senhora da Assunção. E colocaremos imediatamente a preparação que já estamos fazendo para a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres. E é interessante que dentro deste mundo da família, de Nossa Senhora da Assunção, de Nossa Senhora dos Prazeres, a nossa Festa Maior, nós também colocamos o tema das vocações. Então, vamos aqui, de uma certa forma, organizar esta nossa reflexão, de modo que a gente possa priorizar estes temas com as suas respectivas implicações. Vamos neste dia, olhando para todos estes temas, inclusive o da vocação, vamos fazer esta oração? Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênio do Pai, Vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor, transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor generoso e gratuito, sempre aberto à vida e como igreja doméstica, sermos fermento de vida nova para a sociedade. E o tema que estaremos refletindo, rezando intensamente nesta família, é eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoei-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem, gloriosa e bendita. Amém.